E o mais legal dele é que assim que você aprender a usar ele, você vai ver que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Porque qualquer custom firmware que você quiser instalar aqui dentro, vai usar o mesmo processo. Não só dentro dele, mas dentro de quase todos esses outros consoles. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victoria Mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. Hoje eu tô afim de ensinar a vocês meio que tudo que eu sei sobre esse console aqui. O RGB10 Max. O principal console atualmente da Polkiri. Ele é bem, bem interessante. Se você ainda não conhece esses consoles, todos esses aqui mais ou menos rodam a mesma coisa. Que é até PSP, Nintendo DS, alguns jogos de Saturn, Dreamcast, Nintendo 64, por aí assim. Playstation 1 é perfeito, pra baixo disso, né? Super Nintendo, GBA, tudo perfeito. Mas rodam muito bem. A gente diria que quase 50% dos jogos ali de 64 e de Dreamcast rodam razoavelmente bem. Muitos deles em widescreen aproveita a proporção dessa tela. Porque as televisões da época eram quadradas. Mas eles colocaram aqui umas modificações que abrem a visão do jogo sem distorcer ela. Porque esses jogos dessas plataformas, 64 e Dreamcast, já eram em 3D. Então é possível expandir o campo de visão da câmera. Vamos ligar ele. Quando você acaba de receber um e liga ele pela primeira vez, não vai ser exatamente assim. Porque eu já instalei o Retro OZ. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a instalar o Retro OZ do zero. Então não se preocupa. Eu vou dar várias dicas aí no meio do caminho. E depois que eu acabo de instalar, pequenos ajustes que eu gosto de fazer inicialmente. A primeira vez que você liga ele, testa todos os botões, vê se está tudo funcionando, clica, abre algum jogo e vê se esses botões aqui de cima estão funcionando. Checa se está tudo certo. Para desligar, normalmente se você acabou de receber, deixa eu tirar o som aqui, o botão de som fica aqui em cima. Vou segurar. Pronto. Quando você acaba de receber, eu acho que o Start fica aqui embaixo. O Retro OZ, o Start fica aqui em cima. Eu prefiro aqui em cima, eu acho mais intuitivo de clicar. Cliquei no Start, ali a última opção é Quit. Então eu aperto uma vez para cima e agora eu vou aperto duas vezes para cima em Shutdown System. Eu vou perguntar se você realmente quer desligar. Sim, realmente quero desligar. Desligou completamente. Agora eu posso remover o cartãozinho microSD dele. Vou tirar ele daqui. Esse cartão, eu que coloquei nele, é um cartão muito bom, de 256GB da Samsung classe 10 ou mais, Evo Plus. Não precisa ser tão bom assim, tá? Mas eu recomendo que você use um outro cartão, porque o cartão que vem nesses aparelhos, ele está fadado a falhar. Mas cedo ou mais tarde ele vai parar de funcionar. Coloca o seu cartão no adaptador. Eu gosto de usar esse adaptador da Ugreen, mas vários adaptadores aí funcionam. Assim que você encaixar o seu cartão, vai ter aqui duas partições, a Rooms e o Boot. Abre a Rooms, ali dentro vai ter uma pasta chamada BIOS. Puxa essa pasta BIOS aqui para fora. Eu já puxei ela. Eu tenho aqui um backupzinho dela. É rapidinho, não demora muito não. Mas você precisa desses arquivos, porque senão vai ser um pouco de dor de cabeça encontrar eles depois, tá? É possível, se você de repente perdeu ele, seu cartão por onde funcionar, dá pra prosseguir. Mas se você já tiver essa pastinha aqui pronta, muito mais fácil. Fez uma cópia aqui dela, agora coloca o cartão que você vai usar. No meu caso, já é o cartão que eu vou usar. Eu recomendo que você não use o cartão original. O cartão original, ele está fadado a falhar mais cedo ou mais tarde. Se você conseguir, compra aí um cartão, você saiba que é original da SanDisk ou da Samsung. Lê os comentários bem, vê se tem bastante review. Quando chegar a embalagem, checa. Normalmente tem umas coisas holográficas num canto, umas marcas d'água. Vê se parece tudo oficial certinho. Toma cuidado pra não comprar esses cartões pirateados, que eles são muito ruins. Mas muito ruins. Eles só imprimem a mesma imagem em cima, mas a qualidade é péssima. Só o que você precisa fazer agora é entrar no meu site. Pra entrar no meu site, é só entrar em victoriemine.com. É o mesmo nome aqui do meu canal. Pode entrar em .com ou .com.br, tanto faz. E você desce até o seu console. Tá vendo aqui o RGB10 Max? Clica nele. Aqui dentro, eu já vou te dar todas as dicas. Mais ou menos o que eu já te falei agora. Quando você receber, ele liga, testa todos os botões. Vê se a tela tá funcionando 100%. Desliga com segurança. Agora faz uma cópia dessa pastinha BIOS, que a gente puxou um pouquinho antes. Baixe a imagem mais atualizada de um dos sistemas abaixo. Retro OZ é o meu recomendado, então eu já coloquei aqui o link dele. Se você clicar em cima dele, ele vai abrir aqui a página. A gente tá na versão agora 0.49. Eu acredito que ontem mesmo eu já baixei essa mesma versão, 0.49. Deixa eu ver. Tá aqui. Então ontem à noite, antes de gravar esse vídeo, eu já tinha baixado. Mas se você quiser baixar, é só clicar aqui. Se for fazer o update, eu poderia fazer o update, porque eu tô na 0.48. Mas pra ensinar aqui vocês, eu vou fazer do zero. Pra baixar, é só clicar aqui em um desses links. Ele vai abrir aqui o Mega, por exemplo, é grátis. Talvez tenha que fazer uma conta, não sei. Você pode só baixar. Tá bom? Super fácil, não tem segredo. Eu uso o Keka pra extrair esses arquivos .rar. Talvez, se você usa PC, eu recomendo que você use o programa 7-zip. Ou 7-zip. Muito, muito bom. Pronto. Eu extraí aqui o programa. Agora eu vou abrir um programinha chamado Balena Etcher. Ali no meu site tem o link pra esse programa também. Ele é grátis. Tem pra PC, tem pra Windows, então não se preocupa. E o mais legal dele é que assim que você aprender a usar ele, você vai ver que vai abrir um mundo de possibilidades pra você. Porque qualquer custom firmware que você quiser instalar aqui dentro, vai usar o mesmo processo. Não só dentro dele, mas dentro de quase todos esses outros consoles. É muito intuitivo. Aqui no primeiro passo, a gente vai escolher o Flash From File. Então, é aqui a imagem que a gente vai soltar aqui em cima. O segundo passo é escolher o nosso cartão. Eu vou pegar aqui. Aqui, olha só. Tem um cartão de 256 GB. É esse cartão. Cuidado pra não apagar, de repente, um HD externo, seu HD interno, qualquer coisa assim. Seleciona. Chega o tamanho dele direitinho pra você selecionar o certo. Agora, Flash. Ele tá me avisando. Cuidado, seu cartão é bem grande, tem bastante espaço. Pode ser que você apague alguma coisa de errado. Tem certeza que é isso que você quer? Sim, tenho certeza. Ele pede a senha. E começou. Diz aqui que vai demorar 3 minutos, 4 minutos. Pode demorar um pouquinho mais que isso. Porque depois dele fazer esse processo, ele faz a verificação. Eu recomendo, você pode pular a verificação, mas eu recomendo que você faça ela toda. Eu costumo falar que o tempo de você esperar fazer isso daqui é o tempo de você fazer um café. Eu vou roubar um pouquinho. Eu vou fazer um café Nespresso, né? Se você fazer um café na cozinha, acho que não ia dar tempo. Vamos ver se dá tempo. Acabou a primeira parte ali. Agora tá na validação. É o tempo de fazer um cafezinho. Na máquina Nespresso, né? Foi. Agora sim. Assim que acabar, aparece essa imagem bonita. O cartão já tá até ejetado. A gente só precisa remover ele do computador. Devolver ele aqui pro nosso console. Ligar. Você tem que ter certeza que ele tá com bateria, tá? Não tenta ligar ele fora da tomada. Se você tiver dúvida, depois que você apertou pra ligar, coloca ele na bateria. Ele vai começar a instalar agora. Tá escrito aqui na tela Retro Z 0.49. Então eu sei que é realmente o modelo que eu tava tentando instalar. Essas letras aqui na tela, não precisa se assustar. É só a gente esperar um pouco. Ele tá fazendo o processo de instalação. Criando uma nova partição aqui dentro do seu cartão. Essa nova partição é onde vão ficar todos os jogos. Ele tá expandindo a partição pro todo o tamanho restante ali dentro do cartão. Maravilha. Aí está. Basicamente esse é o processo pra instalar o Retro OZ. Próxima vez que eu acessar o cartãozinho micro SD, eu tenho que abrir a partição games de novo. E puxar ali aquela pastinha BIOS e substituir o que for necessário. Eu acho que talvez eu faça isso agora no final do vídeo. Só queria mostrar pra vocês. Tem algumas opções aqui. Opa, chegou correio e hoje chega coisa boa. Rapidão pra atender lá no interfone. Mas hoje chegou vários acessórios pro Playstation 2 que foi desbloqueado recentemente. Chegou os negócios de Playstation lá. Da hora, da hora, da hora. Vamos lá, vamos só finalizar aqui. Aqui eu posso escolher, olha só, o aparelho. Quando eu entro ali de onde que eu tava mesmo. Deixa eu ver. B. Options. A segunda opção é Device, Aparelho. E aqui eu posso escolher RGB10 Max. Tem duas opções. Ah, olha só. Tem o RGB10 Max que é aqui embaixo, All Select e Start. E tem o RGB10 Max que é aqui em cima, All Select e Start. Eu vou manter o nativo, sabia? Porque tá escrito, né? Às vezes eu me confundo. Apesar de eu achar aqui mais fácil, às vezes eu me confundo. Tá mudando o aparelho, Emulation Station. Foi, já mudou o aparelho. Agora o Start mudou de lugar pra cá. Maravilha. Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui. Options. Advanced. Emulation Station Full Screen. Header. Pode mudar o branding, isso é legal. Wi-Fi. Informação na internet. Wi-Fi Hotspot. Dá pra fazer um Wi-Fi Hotspot com o aparelho? Que maneiro, dá pra fazer um Wi-Fi Hotspot com o aparelho. Insano, insano. Gui Manage Wi-Fi. Ah, conexões. Ah, o Wi-Fi aqui tá ligado. Tá ligado ali em cima. Ethernet. Ativar. Cliquei aqui, esse botão ele foi. Ah. Pronto. Já apareceu aqui minha rede Wi-Fi. Ele mostra a intensidade da net e tudo. Eu vou clicar aqui nele. Coloco aqui a minha senha. Entrou. Hehehe. Agora eu posso fechar aqui. E a minha conexão de internet já tá ativada. Se você não conseguiu ativar, checa esse botãozinho aqui de cima, olha. Ele é pra desligar e ligar também manualmente a sua rede Wi-Fi. Pra gastar menos bateria, por exemplo. Agora eu tenho aqui, Network Information. Legal. Mostrou aqui um monte de coisa que não é pra ficar mostrando pra vocês. Isso aqui são informações pra eu conseguir acessar esse cartãozinho SD. E as informações aqui dentro, como o papel de parede, pelo FTP. É bem interessante. Wi-Fi Hotspot também achei muito, muito interessante. Bem legal. Esse console aqui é um dos meus prediletos. Onde mais que deve ter algo pra fazer? Vamos ver. Em algum lugar aqui deve ter. Advanced. Aqui, olha só. Esse daqui é um port que eles já colocaram aqui dentro. Só tem que colocar os arquivos do jogo. Mas tá rodando melhor que no Switch. Tá em widescreen, 60 FPS. Sem glitch de áudio, sem nada. Rodando esse jogo aqui. Que eu não vou nem mencionar qual que é, mas vocês estão ligados. Tem vários aqui já. Shovel Knight, só jogar os arquivos do jogo. Rick Dangerous, Offense Tide. Já tá tudo com scrape. Maravilhoso. Esse sisteminha aqui é o meu predileto pra você colocar aqui dentro. Ele é um pouco confuso. Pra ser bem sincero, deixa eu apertar Start. Ah, aqui eu tenho as outras opções. O Scraper fica aqui. Aqui dentro você coloca o seu username, senha e começa a configurar o seu scraping. Eu costumo colocar na caixa 2D. E o Image Source, na verdade, eu ponho caixa 2D. E aqui é esse, pronto. Deixa só isso. E o vídeo, normalmente. Cadê? Scrape Videos. Também ligo o vídeo. E eu deixo assim. Tem também aqui em algum lugar, Advanced Settings, talvez. Display Brightness. Aqui, tem temas. Você pode explorar esses outros temas aqui. Ver se você gosta mais de algum. Meu console, especificamente, ele veio com uma marquinha na tela. É difícil de ver aqui. Dependendo do tema, fica muito visível e me incomoda. Esse daqui é legal, tá? Vamos ver. Talvez eu mantenha esse aqui. Tá bem organizadinho. Mas basicamente é isso. Eu quero fazer depois um vídeo me aprofundando mais. Mostrando como colocar o Retro Achievements aqui dentro. Os jogos é bem fácil, né? É só você desligar aqui com segurança o seu aparelho. E vir em Quit. Shutdown System. Desligar o aparelho com segurança. Esperar ele desligar completamente. Tira aqui o seu cartãozinho. Coloca ele no seu computador. Coloca os jogos nas pastas respectivas. Lembra de passar aquela pastinha Bios aqui pra dentro. Substituir a pasta que tá aqui dentro. Não tem muito segredo, não. Esse console aqui, ele usa um pouco mais de Retro Arch. Por isso que eu não entrei no Retro Achievements agora. Eu vou fazer um vídeo ainda ensinando a continuidade. Como colocar shaders nos seus jogos. Como organizar os seus jogos. Favoritar. Se algum não abrir ou tiver algum problema. Como colocar os portes. Mas se você quer muito saber como fazer isso. Hoje à noite vai ter uma live minha. Aqui no canal do YouTube mesmo. Um guia completo sobre o RGB 10 Max. Então se você tá assistindo esse vídeo e ainda dá tempo. Se ele foi postado hoje. Clique aqui no sininho. Já já vai surgir a thumbnail ali. Você já pode ficar aguardando a live. Mas se você tá assistindo esse vídeo depois. Se já passou. A live vai ficar online. Deve demorar ali uma, duas horas de live. Fazendo essa mesma instalação que eu fiz agora com vocês. Só que respondendo as perguntas do chat. Às vezes surge muito mais coisas. E eu vou falar ali tudo que eu sei sobre esses consoles. Que não é muito. Mas eu gosto de configurar. Passar um tempinho configurando eles. Eu aprendi uma coisa ou outra. E é isso. Galera, o que vocês acham? Foi muito confuso? Podia ter feito muito mais simples, né? Eu prometo que eu vou fazer um vídeo de um minuto. Mostrando todo esse processo. Eu já fiz um vídeo ensinando esse mesmo processo basicamente. Pro 351LEC. Agora eu vou usar essas imagens que eu captei aqui com vocês. Pra gente fazer a mesma coisa pro Retro-OZ. Espero que vocês estejam curtindo o conteúdo. Que esse vídeo tenha ajudado vocês. Já quero agradecer muito vocês. Porque vocês estão me ajudando. Quem assiste o vídeo até o final. Me ajuda muito mais do que vocês imaginam. Porque é um canal pequenininho. E vocês, sabe? Ajudam muito no algoritmo. Se quiser continuar me ajudando. Considera, de repente, se inscrever. Deixar um like. Comentar. Vira membro, de repente. Todos os membros aparecem aqui no nome deles no final do vídeo. E esses vídeos acontecem diariamente por causa dos membros. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Yemini. E como sempre. Eu volto. No estante. Tchau. 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 Tchau.